Estas são palavras de uma mulher em apressão E veja que absurdo os meus filhos vão perder Profeta, sou uma viúva em opressão Tenho dois filhos e num peito grande aflição É que veio um credor pra levar meus filhos, dói meu coração Diz-se um profeta, declara o que Deus me é Eu não tenho nada, só um pouquinho de azeite Tenho uma boquinha Vai, vai, vai Diz-se um profeta assim Deus já falou pra mim E vai fazer milagre Vai, vai De hoje em diante não será a mesma Não vai faltar o pão na tua mesa E o azeite vai multiplicar Vai ser tudo diferente a partir de agora Quem te viu chorar Vai te ver da glória Teus filhos não serão escravos Vai ter pensão sem medida Dentro do teu lar Vai ser tudo diferente Onde faltava vai sobrar Ninguém vai te cobrar Vai te pagar Deus tira da tua história Deus tira da tua história Essa página manchada Escreve toda a história Vai ser agora Deus vai te abençoar Vai ser agora Deus vai te honrar Vai Vai Diz-se um profeta assim Deus já falou pra mim Que vai fazer milagre Vai De hoje em diante não será a mesma Não vai faltar o pão na tua mesa E o azeite vai multiplicar Vai ser tudo diferente a partir de agora Quem te viu chorar Vai te ver da glória Teus filhos não serão escravos Vai ter pensão sem medida Dentro do teu lar Vai ser tudo diferente Onde faltava vai sobrar Ninguém vai te cobrar Vai te pagar Deus tira da tua história Essa página manchada Escreve toda a história Vai ser agora Deus vai te abençoar Vai ser agora Vai ser agora Deus vai te honrar Vai, vai, vai Vai ser agora Deus vai te abençoar Vai ser agora Vai ser agora Vai ser agora Deus vai te honrar Vai ser agora Vai ser agora Vai ser agora É fácil amar Quando é amado É fácil abraçar Sendo abraçado Sendo abraçado Ajudar alguém Ajudar alguém Recebendo em troca O que ela tem Mas como explicar Mas como explicar Um amor tão grande Capaz de amar Um amor assim Que Jesus tem por mim Como explicar Como explicar Como explicar Como explicar Da sua vida Pra salvar a vida De um pecador Foi chicoteado Foi chicoteado Mesmo assim Não reclamou Um amor assim Só de Jesus O nosso Salvador Amor incomparável Amor imensurável Não tem neste mundo Um amor profundo Como diz Jesus E eu que era escravo Ele me libertou E a carta de alforria Foi seu sangue O dia Que ele derramou Oh, aleluia Muito obrigado Jesus Pelo teu imenso amor Como explicar Como explicar Um amor assim Que Jesus tem por mim Como explicar Como explicar Como explicar Como explicar Da sua vida Da sua vida Pra salvar a vida De um pecador Foi chicoteado Mesmo assim Não reclamou Um amor assim Só de Jesus O nosso Salvador Amor incomparável Amor incomparável Amor imensurável Amor imensurável Amor Amor imensurável Amor imensurável Amor imensurável Ei, irmão, sua história não está escrita em livro de derrota Deus já escreveu com tinta de ouro Uma linda história E o protagonista dessa linda história é você Ei, irmão, sei que tem sofrido, mas ouça o que eu digo Vem, pode o prazer, e mesmo que digam, olha o sonhador E tentem te parar de causar no dor Deus é teu socorro e da tua história é o escritor Conhece em detalhes toda a trajetória Desde o início que se passa agora Ele é o roteiro, irmão, ele já sabe o final dessa história E manda lhe dizer Que vai ser lindo de ver No final tem troféu pra você E que alegria vai ter honrar Por você ter lutado e vencer Vai ser lindo de ver O final dessa história Alguém lê Voltando ao teu respeito Escrito por Deus Nascido pra vencer Nascido pra vencer Ei, irmão, sei que tem sofrido Mas ouça o que eu digo Mas ouça o que eu digo Vem, pode o prazer, e mesmo que digam, olha o sonhador E tentem te parar de causar no dor Deus é teu socorro e da tua história é o escritor Conhece em detalhes toda a trajetória Desde o início que se passa agora Ele é o roteiro, irmão, ele já sabe o final dessa história E manda lhe dizer Que vai ser lindo de ver No final tem troféu pra você E que alegria vai ter honrar Por você ter lutado e vencer Vai ser lindo de ver O final dessa história Alguém lê Contando ao teu respeito Escrito por Deus Nascido pra vencer Vai ser lindo de ver No final tem troféu pra você E que alegria vai ter honrar Por você ter lutado e vencer Vai ser lindo de ver O final dessa história Alguém lê Contando ao teu respeito Escrito por Deus Nascido pra vencer 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL еры EU VENCER Eu vencerei A prova vai ter fim A porta vai se abrir Então eu passei E como recompensa De todas as lágrimas Que cheguei O Troféu Da vitória E ser vencido Eu vencerei Me vencerei É assim, esse mundo de aparência só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito, quem não tem não é ninguém Nem por isso vou deixar, nem abater Sentindo a lei de Deus Quem se exalta é humilhado e quem se ouve é exaltado Com amigo ou sem amigo eu sempre vou mudar A certeza que está comigo, grande Deus, eu vá Eu vencerei, vou lutar, vou insistir, eu sei que eu vencerei Deus está comigo, meu fiel amigo, então eu vencerei Qualquer dia sua muralha vai cair Eu vencerei, a prova vai definir, a porta vai se abrir Então eu passarei E como recompensa de todas as lágrimas que chorei O troféu da vitória eu vencerei Eu vencerei, eu vencerei Eu vencerei, vencerei Parece que foi ontem E eu vencerei, eu vencerei, eu vencerei E eu me lembro bem Toda minha humilhação Sendo mais uma multidão E eu vencerei, eu vencerei E foram tantas que o tempo passou E foram tantas que o tempo passou Mas do amigo que o Senhor falou Não falhar Chegou o dia da exaltação O Senhor veio em minha direção E o milagre que eu tanto pedi Ele me deu nas mãos E olha eu aqui Bem mais que um campeão Bem mais que um vencedor E olha eu aqui Vim pra glorificar o nome do Senhor E olha eu aqui Mais um dos humilhados que Deus exaltou Minha vitória veio das mãos do Senhor Minha vitória veio das mãos do Senhor E olha eu aqui Bem mais que um campeão Bem mais que um vencedor Bem mais que um vencedor E olha eu aqui Vim pra glorificar o nome do Senhor E olha eu aqui Mais um dos humilhados que Deus exaltou Minha vitória veio das mãos do Senhor E olha eu aqui Bem mais que um campeão Bem mais que um vencedor E olha eu aqui E olha eu aqui Vim pra glorificar o nome do Senhor E olha eu aqui Mais um dos humilhados que Deus exaltou Minha vitória Minha vitória veio das mãos do Senhor Minha vitória vem Minha vitória vem Minha vitória vem Minha vitória veio das mãos do Senhor Oh, 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 oh Quem me dera Beber da água da cisterna de Belém Quem me dera Mas a guarnição dos filhos teus está ali também Falou Davi E sem precisar pedir Três valentes que estavam ali Ao lado de Davi Romperam pelo arranhão Afim de se fazer real Um desejo do seu Senhor E sem temer a nada e a ninguém Tiraram a água da cisterna de Belém Trouxeram a Davi E lhe disseram se é o seu desejo A água está aqui Três valentes contra um exército filisteu Mas não importa a multidão Sempre vai perder quem é rival de Deus Três valentes que lutaram E não se acobardaram E não se acobardaram Arriscaram suas vidas pelo seu Senhor E o que você faria Pra realizar o desejo do desejo do seu Senhor Será que ao menos iria anunciar O que você faria o seu Senhor E o que você faria Pra realizar o desejo do seu Senhor Será que faria como os três valentes Arriscaram suas vidas pelo seu Senhor E sem temer a nada e a ninguém Tiraram a água da cisterna de Belém Trouxeram a Davi E lhe disseram se é o seu desejo A água está aqui Três valentes contra um exército filisteu Mas não importa a multidão Sempre vai perder quem é rival de Deus Três valentes que lutaram E não se acobardaram Arriscaram suas vidas pelo seu Senhor E o que você faria Pra realizar o desejo do seu Senhor Será que ao menos iria Anunciar o mundo do seu amor E o que você faria Pra realizar o desejo do seu Senhor Será que ao menos iria Anunciar o mundo do seu amor E o que você faria Pra realizar o desejo do seu Senhor Será que faria como os três valentes Arriscaram suas vidas pelo seu Senhor O que você faria como o Senhor A noite é um desespero E as lágrimas molhando o travesseiro E você vai rolando pela noite afora Sobrevivendo ao pesadelo Sei que a escuridão da noite te abavora E esse medo que te oprime te devora O sono se tornou seu inimigo E sozinho você chora É a depressão que quer te destruir Amigo, você tem que reagir Se entregue agora mesmo pra Jesus E outra vez volte a sorrir Jesus manda embora esse medo de uma vez Ele julga o seu pranto e refaz o que se desfez Ele traz de volta alegria Pode sorrir outra vez E ele acende o brilho do sorriso que apagou Pra esse rio de amargura ele é fonte de amor Eu declaro amigo de todo esse mal Jesus já te libertou E então pode sorrir outra vez É a depressão que quer te destruir É a depressão que quer te destruir Amigo, você tem que reagir Se entregue agora mesmo pra Jesus E outra vez volte a sorrir Jesus manda embora esse medo de uma vez Ele julga o seu pranto e refaz o que se desfez E ele traz de volta alegria Pode sorrir outra vez Ele acende o brilho do sorriso que apagou Pra esse rio de amargura ele é fonte de amor Eu declaro amigo de todo esse mal Jesus já te libertou E então pode sorrir outra vez Jesus manda embora esse medo de uma vez Ele julga o seu pranto e refaz o que se desfez Ele traz de volta alegria Pode sorrir outra vez Ele acende o brilho do sorriso que apagou Pra esse rio de amargura ele é fonte de amor Eu declaro amigo de todo esse mal Jesus já te libertou E então pode sorrir outra vez Pode sorrir outra vez E então pode sorrir outra vez Quem é ele? Qual é o nome dele? O que ele faz? Alguém pergunta de você E o invejoso a responder Ele é só um ninguém Mas insistentemente a perguntar Acho que já ouvi falar Dele por aí Eu vejo nele algo especial E o invejoso diz isso é normal Mas ele é só alguém Comum E não fala teu nome Esconde até o teu sobrenome O invejoso faz de tudo pra te derrubar É apagar teu nome pra não te ver brilhar Fica triste quando vê o Senhor te exaltar Mas não importa Deus está contigo Ele é quem te livra da mão do inimigo E vai te exaltar Vai te fazer brilhar E por nome e sobrenome irão te chamar Deus vai fazer algo lindo especial pra você Vai sobrar teu nome e o mundo vai saber Teu nome sobrenome quem é você E o invejoso que fez de tudo pra te derrubar Vai chegar a conclusão que não pode parar Aquele que o Senhor escolhe para exaltar E não fala teu nome E não fala teu nome Esconde até o teu sobrenome O invejoso faz de tudo pra te derrubar O invejoso faz de tudo pra te derrubar Quem é apagar teu nome pra não te ver brilhar Fica triste quando vê o Senhor te exaltar Mas não importa Deus está contigo Ele é quem te livra da mão do inimigo E vai te exaltar Vai te fazer brilhar E por nome e sobrenome irão te chamar Deus vai fazer algo lindo especial pra você Vai sobrar teu nome e o mundo vai saber Teu nome sobrenome quem é você E o invejoso que fez de tudo pra te derrubar Vai chegar a conclusão que não pode parar Aquele que o Senhor escolhe para exaltar Deus vai fazer algo lindo especial pra você Vai sobrar teu nome e o mundo vai saber Teu nome sobrenome quem é você E o invejoso que fez de tudo pra te derrubar Vai chegar a conclusão que não pode parar Aquele que o Senhor escolhe para exaltar Aquele que o Senhor escolhe para exaltar Vou te chamar teu nome e sobrenome É madrugada, tudo ainda está escuro É madrugada, tudo ainda está escuro E o silêncio e o silêncio dominar Em minha cama estou cansado e com sono Mas o Senhor está mandando levantar Os que me amam eu também Os que me amam eu também os tomarei A madrugada quem me busca achar Entregue a Deus todos os seus problemas Confia nele e o Senhor resolverás Ajoelhado leva a Deus a minha prece Senhor meu Deus Senhor meu Deus Ajoelhado leva a Deus a minha prece Ajoelhado leva a Deus a minha prece Ajoelhado leva a Deus a minha prece Ajoelhado leva a Deus Ajoelhado leva a Deus a minha prece 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 E a graça Olha lá o meu pai com as mãos galejadas Trabalhando o dia inteiro no cabo da enxada Eu não queria que fosse assim Pra mim seria tudo diferente Queria ter meu pai na cidade Morando alegre junto da gente De que vale ter diploma Ter conforto, ter de tudo Se não posso ter em casa Ele que me pôs no mundo Estudei por tantos anos Para tirá-lo daqui Meu esforço foi em vão Porque ele não quer ir Quando é de manhãzinha Que o dia vem chegando Ele escuta seu despertador No poleiro cantando Ele chama seu melhor amigo Que vai latindo e correndo na frente E vem do trabalho pesado Aqui debaixo desse som ardente Nesse carro eu me vejo Bem vestido e perfumado Sofro tanto vendo ele De suor todo molhado Olha a condução do velho Numa corda amarrada Olha a geladeira dele Lá na sombra encostada Quando é de manhãzinha Quando é de manhãzinha Vai pra sua casinha Comer seu feijão com arroz Feito no fogão a lenha E na sua poltrona de angico Ele vai sentar com o ouvido E na tela maior do mundo Ele contempla seu filme preferido Na televisão do velho Não tem filmes de bandidos Não tem filmes policiais E nem filmes proibidos No canal do infinito Sua TV é ligada Só aparecem as estrelas E a lua prateada Olha lá Olha lá O meu pai